E nem com o Pituca, vai abrir o seu meio campo no sentido de marcação e colocar um cara mais forte à frente. No Campeonato Paulista, na primeira fase, a fase de classificação, o Palmeiras ganhou por 2x1 aqui na sua arena. Ele tenta dar um bote para antecipar no Sanches e acaba permitindo ao Sanches o espaço para ele entrar em diagonal. Tá aí o Ruiz, acabou se atrapalhando e entregou de graça ali. Ela vem aqui para o lado esquerdo no Dodô. Aí a tentativa do Pituca, outra falta. Tá batendo a meta. Agora foi o Lucas Lima que pegou ali. Brian Ruiz, faz o passe no Dodô. O Gustavo Henrique e o Luiz Felipe. Lá vem a bola cobrada pelo Brian, a bola na área, tira da cena. Pituca. Brian Ruiz joga com o Dodô. Dodô de novo com o Ruiz. E aí, hein? Beleza. Bruno Henrique. Último toque foi do Brian Ruiz. A bola vai para fora. No campeonato, tem 15 jogos. E no outro domingo, dia 18, vai a Curitiba pegar o rebaixado Paraná. Portanto, Atlético Mineiro fora, Fluminense em casa e o Paraná fora. São os três próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão. Aí o Dodô. Brian Ruiz. Tentou levar ali no meio de dois, acabou desarmado, mas vai ter que entender o que houve falta.